Hábitos simples podem trazer grandes benefícios para a sua saúde. Beber água. Se você espera ter sede para beber água, você já está desidratado. Existem pessoas que até esquecem de beber água. Se você é uma delas, deixe nos comentários. O recomendado para uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, é de 2 litros de água por dia. Beber água de forma adequada melhora o funcionamento dos rins. Aumenta a sensação de saciedade colaborando para o emagrecimento. Facilita a digestão, previne o aparecimento de pedras nos rins. Mantém sua pele úmida e hidratada com um aspecto mais jovem. Sim, a água rejuvenesce. A água estimula o intestino, que elimina toxinas, impedindo que seu acúmulo seja refletido na pele. Combate acne, estrias e celulites e previne doenças no geral. Fica a dica, se você esquece de beber água, quando for beber um copo, beba logo dois. Conhecimentos simples como esse, você obtém fazendo um curso de naturopatia na Faculdade Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso, onde você vai aprender várias terapias complementares alternativas. Usando métodos naturais, você vai aprender a manter a boa saúde e a prevenir doenças. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é um curso de extensão acadêmica. Com dois anos de duração, o curso é totalmente online. Você pode fazer o curso direto da sua casa ou em qualquer lugar que tenha um sinal de internet adequada. Aulas online e ao vivo, onde você pode interagir com o professor a qualquer momento. Seja um naturopata. Naturopata é mais uma profissão que está no CBO, Cadastro Brasileiro das Ocupações. Entre em contato pelo telefone que aparece na tela, que também é WhatsApp. Fale com o PHD, Dr. Naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Curso de naturopatia 100% online. Entre como aluno, saia como professor. Últimas vagas.